Vai, vai! Vai, vai! Quanto sua rua pra ouvir o som É carnaval, só verdadeira pra avenida eu vou Vai que eu vou, tá legal Quanto sua rua pra ouvir o som É carnaval, só verdadeira pra avenida eu vou Vai que eu vou, tá legal Vai, vai! Quem sabe eu vejo meu amor Vai, vai! Que tem levada de tambor Vai, vai! Quem sabe eu vejo meu amor Vai, vai! Que tem levada de tambor Quando a lua chegar Eu quero te encontrar Só vai estar eu e você Quando o dia arraiar Vou derramar o meu suor Vou nessa onda é do prazer Vamos mandar ver Vamos mandar ver Vamos mandar ver Vamos mandar ver Quanto sua rua pra ouvir o som É carnaval, só verdadeira pra avenida eu vou Vai que eu vou, tá legal Qual sua rua pra ouvir o som É carnaval, só verdadeira pra avenida eu vou Vai que eu vou, tá legal Vai, vai! Quem sabe eu vejo meu amor Vai, vai! Que tem levada de tambor Vai, vai! Quem sabe eu vejo meu amor Vai, vai! Que tem levada de tambor Quando a lua chegar Eu quero te encontrar Só vai estar eu e você Quando o dia arraiar Vou derramar o meu suor Vou nessa onda é do prazer Vamos mandar ver Vamos mandar ver Vamos mandar ver Vamos mandar ver Agora sua rua pra ouvir o som É carnaval, só verdadeira pra avenida eu vou Vai que eu vou, tá legal Agora sua rua pra ouvir o som É carnaval, só verdadeira pra avenida eu vou Vai que eu vou, tá legal Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Quando a lua chegar Eu quero te encontrar Só vai estar eu e você Quando o dia arraiar Vou derramar o meu suor Vou nessa onda é do prazer Vamos mandar ver Vamos mandar ver Vamos mandar ver Vamos mandar ver Agora sua rua pra ouvir o som É carnaval, só verdadeira pra avenida eu vou Vai que eu vou, tá legal Agora sua rua pra avenida eu vou É carnaval, só verdadeira pra avenida eu vou Vai que eu vou, tá legal Vai que eu vou, vai que eu vou É carnaval, vai que eu vou, vai que eu vou Vai que eu vou, vai que eu vou E tá legal Vai que eu vou, vai que eu vou É autoastral, vai que eu vou, vai que eu vou Vai que eu vou, vai que eu vou E tá legal Vai que eu vou, vai que eu vou, vai que eu vou É carnaval, vai que eu vou, vai que eu vou Vai que eu vou, tá legal Vai que eu vou, vai que eu vou É carnaval, vai que eu vou, vai que eu vou Pra que eu tô no atasal Pra que eu tô no atasal